Essa é uma gestação de 15 semanas, nós estamos vendo aqui o útero, é a primeira gestação dessa paciente, sempre uma emoção boa, primeiro filho assim, muito bem, uma pequena aula de ultrassom, então esse verdinho aqui é o útero, está o contorno do útero, dentro nós estamos vendo o nenê, repara aqui, a nuca do nenê está aqui, está a cabeça, a nuca do nenê está para cá, as costas vêm aqui, o pezinho aqui, a mãozinha aqui, a testa, o nariz, é que nós estamos vendo a cabeça vista por cima, a molerinha da cabeça, a medida do diâmetro bipanetal, a distância entre os óxidos da cabeça, aqui é o crânio, tirando as meninas da cabeça, aqui é a circunferência abdominal, essa bolinha que nós estamos vendo aqui é a circunferência abdominal, é como se estivesse colocando uma quita médica ao dor da cintura, estão vendo o fêmur da coxa, reparou? os dois gems, o de barco é um pouco mais nitido, vamos medir um de barco, baseado nesse gem, o seu nenê hoje está com 138 gramas, cordão umbilical, olha o cordão umbilical onde aparece o nenê, olha lá o cordão umbilical, vamos saber o sexo do nenê, ou não vamos saber o sexo do seu nenê, vovó tem alguma intuição, não tem nada vovó? a vovó não der a hora de saber, meu Deus, você tem quantos filhos? eu dou isso, eu tenho um casal, ela e um menino, e quantos netos? vai ser o primeiro, o primeiro, uau, que beleza, então atenção, vamos saber o sexo do nenê, o que a gente faz para saber onde está o sexo do nenê? primeiro a gente acha a coluna vertebral, certo? essa aqui é a coluna vertebral, está vendo que é a coluna vertebral? então um lado da coluna vai para a cabeça, porque isso aqui é a cabeça do nenê, então isso aqui é a cabeça do nenê, certo? os hemisférios estão ali, os flexcoróides, então a região da genitália está aqui atrás, vamos ficar olhando nessa região aqui agora, vamos prestar atenção, eu coloco mais no centro da tela, a região da genitália, atenção, atenção estão vendo bem bem na perna passam suas aportas atenção, eu vou parar o sexo do nenê no meio da tela, essa é uma coxa, aqui é a nádega, a outra coxa não, nenê do sexo, 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 sex, sexo, sexo 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 gatinha, sexo muia, sexo feminino menina muia o vovó ficou bem bonitinha a mamãe está emocionada pode chorar porque merece parabéns parabéns alegria da vovó parabéns pela princesa muito bom parabéns olha a Natália falou que linda essa vovó bem animadinha a vovó obrigado pela companhia pessoal fiquem com Deus até a próxima transmissão se você curte esse tipo de conteúdo eu te convido a dar um like e se inscrever em nosso canal semanalmente nós estamos postando aqui vídeos e matérias sobre o universo da mulher grávida do mundo da gestação muito obrigado até a próxima transmissão tchau 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 Tchau, tchau.